Olá pessoal, é um prazer todo especial de falar com vocês pela TV Agendão, aqui é o Guia Zuran e hoje nós estamos com o lançamento aqui do CAT Centro de Atendimento ao Turismo da Cidade de Tauá e também com exclusividade uma homenagem que estamos prestando hoje à Secretaria de Turismo a nossa querida amiga doutora Patrícia Gomes Aguiapó olha, nós estamos aqui trazendo para você telespectador do Brasil inteiro especialmente em Fortaleza um amigo nosso, um amigo que gosta do povo cearese esteve várias vezes em Fortaleza é um empresário da área de contabilidade e hoje está aqui no nosso churrasco no programa Meu Bairro na TV então essa é a maneira da gente trazer os amigos e eu vou receber para você telespectador da minha querida Fortaleza o nosso amigão querido do Cearese ele, doutor amigo Gomes dos Santos o empresário da área de contabilidade é um prazer todo especial de estar recebendo um amigo e eu queria que você trocasse uma ideia por nós falasse do seu trabalho do seu ramo e depois a gente vai puxar mais coisas Dias Duran, é um prazer enorme estar aqui com você você sabe que você mora no nosso coração e você ouvia você falando aí da doutora Patrícia em Fortaleza e é uma região realmente maravilhosa eu até não falei para você mas no dia 20 agora eu estaria indo para lá vou passar mais uns 3 dias em Fortaleza está intimado para visitar a Secretaria de Turismo vou fazer o possível mas vai ser corrido porque são só 3 dias mas quem sabe mas aí já deixo um abraço para a doutora Patrícia parabéns pelo trabalho que ela vem desenvolvendo lá na região Dias é um prazer enorme estar com você falar um pouco sobre um assunto que você achar melhor me coloque à disposição e pode contar comigo e nós aqui estamos mais uma vez o grande sentido desse trabalho foi o seguinte é que montamos aqui um centro de atendimento ao turista de Itauá levando o povo aqui em São Paulo em todo o Brasil e exclusivamente agora nós estamos com a empresa de avião Webjet você pode comprar as passagens não tem nenhum problema você que vai lá e compra a passagem os preços lá em baixinho e além disso nós também estamos com a empresa que é de Fortaleza até Itauá que é a princesa dos Inhamuns que tem o nosso ex-deputado e o Chiquinho Feitosa e eu gostaria também agora que o senhor mandasse um abraço bem forte também para o secretário de turismo Radir Rocha da cidade de Itauá hoje é uma cidade com 55 mil habitantes é o maior sucesso e a gente convida também um amigão para conhecer a nossa querida Itauá e é por isso que nós estamos agora eu queria que você mandasse um abração para o nosso prefeito Dr. Odilon é a Guia e para o secretário de turismo Radir Rocha para mostrar para esse povo que nós estamos a todo vapor falando da nossa cidade Dias é sempre um prazer estar falando com você e com o pessoal de Itauá eu deixo aqui o meu abraço quer dizer ao prefeito Odilon prefeito Odilon Aguiar que é o secretário de turismo Radir Rocha Radir Rocha deixou aqui o nosso abraço quem sabe um dia estaremos lá conhecendo está intimado a região do Ceará eu conheço Fortaleza conheço bastante do hoje eu conheço bastante do norte e nordeste mas tem lugares que marcam muito mais para a gente o Ceará é uma região que marcou muito eu quero deixar um abraço a eles ao mesmo tempo fazer um convite a eles tem que conhecer Osasco Osasco é uma cidade maravilhosa também quer dizer não tem a natureza a beleza da natureza que tem no norte e nordeste mas Osasco é uma cidade hospitaleira e que será muito bem-vindo que um dia que puder compareça a Osasco e agora nós vamos falar um pouquinho do doutor Amigo Alves quem ele é também então ele é presidente da empresa Paulista Contabilidade Empresarial também diretor do Sescom aqui regional de Osasco e agora gostaria que ele também confere ele falasse um pouquinho do escritório e também do Sescom Dias falando da minha empresa a gente precisaria de muito tempo até porque eu estou na atividade há aproximadamente 40 anos eu tenho uma empresa de contabilidade o nome você já disse que é Paulista Contabilidade Empresarial hoje nós temos uma equipe eu considero uma empresa uma empresa bem sólida uma empresa bem estruturada mantém uma equipe de colaboradores em volta de 50 colaboradores a gente está aí na atividade sempre buscando o atendimento com a melhor qualidade possível para os nossos clientes isso graças a uma aproximação que eu sempre tive junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo que eu fui conselheiro durante 10 anos e estou há 7 anos como diretor do Sescom que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábe do Estado de São Paulo e através do Sescom a gente busca sempre a melhor qualidade o Sescom tem hoje o PQEC que é o Programa de Qualidade dos Escritórios de Contabilidade e a gente que vem já na atividade durante muitos anos a gente também se enganchou nesse processo de busca da qualidade para as empresas de serviços contábeis e a gente vem desenvolvendo esse trabalho a minha equipe aceitou isso muito bem e hoje graças ao bom Deus nossa empresa de contabilidade é uma referência na região oeste é então é isso que nós estamos falando informando a você que está ligadinho na TV Agendão que a empresa Paulista Contabilidade Empresarial é associada à TV Agendão dois anos todo mês contribui para nós é importante o valor é pequenininho mas esse valor pequenininho está transformando a TV Agendão em forças e é por isso que nós queremos agradecer em público com todo respeito primeira coisa o doutor Amir a empresa dele é associado ao nosso e segundo plano é o Amigão do Coração então temos mais dez escritórios de contabilidade aqui da nossa cidade e região também lá no Ceará as contabilidades quer dizer como é que funciona o esquema então é assim você clicando lá na Paulista Contabilidade Empresarial você vai ver essa entrevista vai ter várias e hoje nós temos clipe outros clipes que nós fizemos agora em dezembro que só rola dentro da empresa dele vamos lá gravamos muito bonito e hoje não hoje ele está aqui nesse churrasco maravilhoso e daqui a pouco nós estamos com mais entrevista com outros amigos e eu gostaria agora que ele desse uma uma mensagem para o nosso associado da TV Agendão porque ele é o nosso parceirão Bom dia Dura a mensagem que eu deixo é de otimismo eu acredito muito neste ano de 2010 acho que este ano é um ano de ressurreição visto porque 2008 tivemos um período muito difícil no final do ano que se arrastou para todo o ano de 2009 vendo aí com a reação na economia brasileira do segundo semestre para cá e com a perspectiva para 2010 muito favorável em todos os segmentos eu sempre costumo ver que este ano vai ser um ano abençoado por Deus porque nós temos nós temos eleição durante o ano nós temos a Copa do Mundo durante o ano tudo isto são atributos que faz com que mexa com a economia mundial e isto faz com que a gente terá um ano realmente muito bom e eu acredito muito em 2010 eu só digo o seguinte cuidado com 2011 porque a euforia de um bom 2010 pode trazer programas em 2011 era isso um abraço a todos é isso quem sabe sabe faz ao vivo então a gente volta daqui a pouco voltando a dizer que este programa de hoje é uma homenagem que estamos fazendo para a Secretaria de Turismo de Fortaleza e também para a Secretaria de Turismo da cidade de Tauá e agora vamos comer um churrasco gostoso confere vamos lá é um prazer obrigado que mal